É que a vida melhorou muito quando aprendi a apertar o gatinho Só comi buceta quando aprendi a trocar Só tive respeito quando fui de frente pro perigo Levanta a sacola pro alto e comece a balançar Tem do verde, lança, de maracujá Pode faltar o que quiser, mas droga não vai faltar Boca vem de buceta sobe, boca para buceta some Nós é bandido, sempre fazendo por onde Boca vem de buceta sobe, boca para buceta some Nós é bandido, sempre fazendo por onde Boca vem de buceta sobe, boca para buceta some Nós é bandido, sempre fazendo por onde Destravei a ponto 40, mão no ombro o trem vai passar Deixa bandido balançar, deixa bandido Deixa bandido balançar, deixa bandido balançar Cara fechada, postura de bandido, deixa bandido balançar Cara fechada, postura de bandido, e o bico pua Deixa bandido balançar, deixa bandido balançar É que a vida melhorou muito quando aprende a apertar o gatinho Só comi buceta quando aprende a trocar Só comi buceta com Pi Chat Só faz habitar meu nome Só comi buceta sentiu dubu Só comi buceta see Só há dubu Só comi buceta e type Só comi buceta se lembra Só comi buceta aFT E o bico pra buceta a prima parte Somobora comi буceta Então comi lucu Eu não me tenho büyük Eu não me tenho inim twa aning Tens Akt Tens 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 Boca vem de buceta sobe, boca para buceta some Nós é bandido, sempre fazendo por onde Boca vem de buceta sobe, boca para buceta some Nós é bandido, sempre fazendo por onde